Música PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano e hoje o Vila joga contra o Náutico Márcio Goiano falou que a regularidade deve começar na defesa Muito importante essa regularidade, o goleiro é o jogador que dá essa tranquilidade Não só o goleiro, o sistema defensivo em si, é um sistema sólido, firme Se você for pegar os nossos jogos, a gente tem até conseguido uma postura tática boa defensivamente O último jogo, mérito do atleta que fez o gol, o chute, que foi o Patrick Mas tem que ser um todo agora, todos os jogadores tem que se empenhar Todos os jogadores tem que se cobrar, se cobrar de si mesmo, cobrar do próprio companheiro Porque nós temos essa reta final, sabendo que o aproveitamento nosso tem que ser o máximo A última vitória do Vila aqui no Serra Dourada foi contra o Santa Cruz, um time pernambucano Será que hoje só é uma vitória, já que joga contra o Náutico? Eu acredito que pode sair sim, viu Luciano? Eu acredito que sim, porque o Náutico é um time assim, do mesmo nível do Vila Nova O Vila jogando em casa, ele se impõe E o Vila não vem jogando mal não, o Vila vem até jogando bem Melhorou, se tivesse desse jeito o início do campeonato, não estaria hoje nessa situação O problema é que começou muito mal o campeonato E agora confira as ofertas do Tatico E atenção para as ofertas do Tatico, barato todo dia Caneta, papel na mão, anota aí as novidades do Tatico Aí na tela por favor, as ofertas gente, olha só Olha só, desse inventante Proeza, 2 litros, 2,49 a unidade O kit shampoo mais condicionador, meio gold Ou achocolatado em potó de original, 800 gramas, 6,99 Leite condensado, mococa, 1,85 Pão de forma, fabricação própria, 500 gramas, 2,45 Peixe piramutaba, impostas, congelado, friocenter, 700 gramas, 5,99 Feijão carioca, cristal, pacote de 1 kg Ou leite longa vida, italac, 1 litro, 2,8 Arroz Tio Jorge, tradicional, tipo 1, pacote 5 kg Oferta especial que você confere no Tatico Tem também, olha só, maçã importada, 1,2,75 Maracujá azedo, 1 kg ou abacaxi a unidade, 2,67 Melão comum, 1 kg, 1,56 Banana prata ou mandioca ou tomate, 1 kg, 0,78 Laranja ou abóbora, morango, 1 kg, apenas 0,49 Volta Tico, barato todo dia, no centro, na T7 E também em Aparecida de Goiânia Hoje quem entra em campo também é o Atlético contra a Ponte Preta E quem falou sobre esse jogo foi o Wagner Lopes, o técnico E ele escalou o Wagner Carioca Que se envolveu em uma confusão com o Hélio dos Anjos O problema interno sempre vai ter A gente não vai conseguir agradar todo mundo E a gente não sabe o que aconteceu Chegou para mim desse jeito também Sei que aconteceu Mas eu acho que não diz respeito para a sequência do trabalho Eu bater nessa tecla, eu voltar nesse assunto, mesmo com o Wagner Eu acho que é águas passadas Eu acho que nós temos que pensar de agora em diante E não o que aconteceu lá para trás Concorda com ele o que aconteceu? Fica para trás? É, ele não tem nada a ver com isso, né? Se o Wagner Carioca passar raiva nele Passar do Wagner Carioca, né? Espanhar de mais um Não, eu acho que não vai acontecer Vai lá, chega, vamos lá O Wagner Carioca tem que parar com essa fama aí Já está com fama de paneleiro que ajudou a derrubar treinador Então vamos ver como é que vai ser a atuação do Wagner Carioca hoje em campo Quero ver como é que vai ser com a bola, né? Para fechar, vamos falar do Goiás Foi o Jackson que comentou sobre esse jogo contra o Flamengo Já que o time vai jogar fora de casa Acredito que, é lógico que do lado do torcedor seria melhor Mas o time suporta bem fora de casa Sabe jogar com a pressão da torcida Acredito que não vai afetar nada o jogo não Vai afetar, André? Afeta, até certo ponto afeta Porque a torcida vai ser toda do Flamengo Se fosse no Serra Dourada, 50% no mínimo seria de torcedor do Goiás Então afeta de certa forma Mas também isso não é decisivo não Às vezes poderia tropeçar aqui e pode ganhar lá Então o Goiás embarca para o Mato Grosso, para Cuiabá Na esperança de surpreender o Flamengo No jogo aqui no Serra Dourada, André, contra o Atlético Paranaense Quem se destacou foram os meninos, os mais novos Isso Você acha que nesse jogo contra o Flamengo A gente pode esperar também esse destaque ou não? O Flamengo é grande demais Eu acredito também que possa esperar esses destaques O Eric está bem, o Murilo está crescendo de produção Tem o Pedro Henrique na zaga Enfim, o time do Goiás está com os garotos que estão ganhando maturidade Maturidade a cada partida que se passa E muito bem treinado por esse homem aí, o técnico Ricardo Drubski E muito bem defendido por esse homem aí, o Renan Renan, goleirão do Goiás E a seguir o TJ Goiás